Vou passar o som aqui da bateria, o bumbo tipo casa de mendigo, tem barata, ali está passando o agogô. Ah tá, bota duas partes antes só. Estou saindo do tempo, estou saindo do tempo. Ah, papapá papapá. Oh teach me master, master teach me, teach me master. Ah tá, bota duas partes antes só. 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 Ah tá, bota duas partes antes só.